Ao formatar o celular, perde-se as fotos arquivadas na nuvem? Essa pergunta é muito boa, né? Primeiro a pergunta sobre formatar o celular. Depois ela faz um questionamento sobre as fotos que estão na nuvem. E já respondendo assim de forma fácil, né? Quando você formata o celular, você apaga o quê? Então vamos lá, essa pergunta é muito boa. O que você apaga formatando o celular? Você apaga tudo, tudo, absolutamente tudo que estava dentro do celular. Você apaga tudo que estava dentro do celular. Ah, Bruno, nesse celular aqui, eu baixei o aplicativo do WhatsApp, baixei o aplicativo do Facebook, baixei o aplicativo do Google Agenda, do Kip e por aí vai. Baixei vários aplicativos. Esses aplicativos que eu mesmo baixei, eles também vão ser apagados? Sim. Bruno, fotos e vídeos que estavam dentro do meu celular vão ser apagados? Sim. Ah, Bruno, e as fotos e arquivos, de forma geral, armazenados na nuvem? Esses vão continuar na nuvem. Porém, você tem que ter em mente o seguinte, quando a gente fala de fotos, vídeos e arquivos armazenados na nuvem, eles são, esses arquivos, eles estão vinculados a alguma conta. Então, por exemplo, eu peguei uma postila, eu baixei uma postila da internet, e eu guardei ela dentro do aplicativo do Drive, que ele é um aplicativo que guarda na nuvem, né? Aí eu peguei essa postila e guardei dentro do Drive. Aí eu fui lá, tirei uma foto, peguei essa foto, guardei dentro do aplicativo Google Fotos. Então, eu tenho um arquivo de apostila, um PDF, dentro do Drive, e eu tenho uma foto dentro do aplicativo Google Fotos. Se esses dois, o Drive, ele já salva na nuvem, né? Então, colocando o arquivo dentro do Drive, ele já faz salvo automaticamente na nuvem. O Google Fotos, você tem que mexer em umas configurações para que essa foto seja colocada efetivamente na nuvem. Mas, beleza, esses dois estão na nuvem. Só que quando você fala de Google Drive e quando você fala de Google Fotos, eu estou falando de Google. Eu estou falando que você precisa vincular esses dois aplicativos a uma conta Google. Não dá para você utilizar, por exemplo, o Drive e guardar uma postila lá dentro se você não tem uma conta do Google. Ah, Bruno, mas eu tenho... Aí, alguém aí do chat deve pensar o seguinte. Bruno, o e-mail que eu uso é o e-mail Hotmail, né? Ou Outlook, ou eu tenho o e-mail Live, ou eu tenho o e-mail da Terra.com.br, Ou eu tenho um outro e-mail. Eu não tenho o e-mail do Gmail. Mas, quando eu abro aqui o meu Google Fotos, ele está mostrando um tanto de foto. Quando eu abro ali o Google Drive, eu consigo colocar arquivo. Por quê? Porque alguém deve ter criado para você. Alguém deve ter criado para você o e-mail do Gmail. Porque, quando a gente usa o celular Android, a primeira parte, né, é você vincular uma conta do Google, né? Quando você acaba... Acabei de comprar o celular e agora eu vou fazer... vou ligar pela primeira vez. A primeira coisa que você faz é exatamente colocar o e-mail e colocar uma senha do Google para poder resgatar tudo o que você estava guardado, tudo o que você guardou na nuvem, né? Então, se não foi você, provavelmente foi algum filho, foi algum parente, ou algum amigo, ou alguém lá da loja que você comprou, que criou esse e-mail para você, tá? Então, basicamente assim, 99% das pessoas que utilizam o Android tem o aplicativo, tem dentro do celular uma conta do Google aberta. Então, é só isso que você tem que tomar cuidado. Quando você vincula as suas fotos ao Google Fotos, ela fica vinculada a alguma conta do Google. E como fica vinculada a uma conta do Google? Se você formatar o celular, essa foto vai estar salva. Mas, dentro do Google Fotos, vinculado a conta do Google. Então, você precisa saber o e-mail do Google e a senha desse e-mail para poder acessar essa foto depois, tá? E o arquivo no Drive também. Por isso que eu estou deixando muito claro isso aqui, tá? Então, você precisa do e-mail, saber qual é o e-mail, e dois, precisa saber da senha. E a senha desse e-mail, saber qual é o e-mail, e dois, precisa 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 saber qual é o e-mail, Obrigado.